No segundo turno, eu quero que o Toledo nos ajude a analisar. Em maio, o Lula tinha 55% contra 32% do Bolsonaro. Era uma vantagem de 23 pontos percentuais. Agora, no dia 9 de setembro, hoje, se o segundo turno se realizasse, se fosse hoje, o Lula teria 53 contra 39 do Bolsonaro. São 14 pontos de vantagem. Portanto, o Bolsonaro conseguiu aí diminuir em 9 pontos no final de maio para cá. A diferença dele para o Lula. É um desempenho bom, mas ainda é um desempenho distante e que deixa o Lula ainda como favorito. O Lula ainda tem 14 pontos percentuais de frente. É uma vantagem ainda confortável. Só dando os números aí, a gente tinha 11% de branco e nulo nenhum em maio. Temos 7% agora e 2% não sabiam em maio e 2% também não souberam agora. Toledo, tua avaliação sobre o segundo turno, por gentileza. Só para confirmar, Kennedy, antes, nos que você me pediu para fazer a conta, eu fui e obedeci, né? É isso, por favor. Por favor. Nos votos válidos, está dando 48, na verdade, 47,9, mas a redonda para cima, a gente usa a casa decimal, vai para 48, está ali no limite da margem de erro, que é o que já tinha dado na pesquisa anterior, 48% dos válidos para o Lula. Ou seja, tem chance de ganhar no primeiro turno? Tem. Só que, como está em 48, a probabilidade é menor do que jogando uma moedinha para cima. Certo? Além disso, tem alguns outros fatores que a pesquisa não capta, não tem como captar, né? Por exemplo, como é que vai ser a abstenção nessa eleição? Quem vai, ela vai ser maior entre quais segmentos, né? Na eleição de 2020, teve um crescimento muito grande da abstenção. A gente não sabe se foi por causa da pandemia, medo das pessoas se contaminarem ao ir votar, se isso vai ser menor desse ano e em quais regiões isso vai acontecer. Porque, dependendo de onde acontecer, com qual segmento da população, é pior para um candidato ou pior para outro. Essa é uma eleição que tem uma clivagem social muito grande, né? Para os pobres. Aquela imagem que a Lula, a repórter do UOL, captou no 7 de setembro na motocicleta do Bolsonaro. Ela estava numa moto dentro da motocicleta, fotografou em primeiro plano as Harley Davidson, que são motos caras, né? Com os bolsonaristas e, no segundo plano, um ônibus cheio de garotos ali, negros, batendo na lataria, sem camisa, gritando contra o Bolsonaro. Aquilo ali é a imagem síntese dessa eleição, né? Então, eu acho que está mais para haver segundo turno do que para não haver. Mas está ali no limite. E tem uma outra coisa, né, Kennedy? Houve essa oscilação do Ciro, dois pontos para baixo, está dentro da margem. Mas mais ou menos. Porque o que aconteceu? Quando o Ciro foi para o Jornal Nacional, quando ele começou a dar entrevistas na televisão, antes até de começar a propaganda oficial, ele deu uma crescida, né? E também teve o debate, que ele foi muito bem, foi o segundo melhor ali no debate, depois da Simone Tebbit. Então, ele deu uma inflada. E agora ele desinflou. Isso daí é ruim para a candidatura do Ciro, obviamente. Porque fica difícil de construir uma narrativa de que, olha, estou crescendo, tenho chance, né? À medida que o tempo vai passando e ele não chega a dois dígitos... Isso pode turbinar um movimento de voto útil que aí ajude o Lula? Porque, em tese, um movimento de voto útil ajuda mais o Lula, né? Se tiver uma distribuição de eleitores, se o Ciro perder eleitor, vai perder para o Lula no primeiro turno. Não vai perder para o Bolsonaro. Não sei, né? Do jeito que a campanha do Ciro está fazendo ali, parece até que eles estão mais para o lado do Bolsonaro do que do Lula. Essa história do Ciro Linha auxiliar do Bolsonaro, que o PT está falando, você acha? Enfim, mas se o Ciro definar... Não, não sei, não chega a tanto, né? Mas se você pegar a... Oi? Quero fazer uma pergunta para você. Essa expressão que a gente usa muito em matéria, nem se sabe a correta, que é a tal do viés de alta. A gente... Você acha que, com base nessa pesquisa, dá para dizer que a Simone está no viés de alta? Ela está estável, né? No Datafolha, ela não cresceu. Ela, quando tinha cinco, permaneceu com cinco. Mas ela não perdeu também. Então, mostra que o crescimento da Simone pós-debate foi mais consistente que o crescimento do Ciro. Ótimo. Eu acho que essa questão da mulher aí, ou seja, aquilo que você falou na vez passada, de que há o temor do... A expectativa de algumas pessoas, de alguns políticos, de que ela termine na frente do Ciro, que eu até tirei sarro, pode tirar sarro de mim hoje, tá, bombido? Hoje os dois estão empatados à margem de erro. Sete a cinco, empate técnico. Foi curiosidade. Estava fora, né? Mas, Toledo, volta na história do voto útil aí. Volta na história do voto útil. A grande esperança do PT é... O voto útil... Diga lá. É, então, a história de voto útil é uma hipótese que não dá para testar, não tem como. A gente não tem como entrevistar hoje, perguntar para o eleitor, falar, vem cá, se o cenário lá na frente, daqui a três semanas, mudar e não sei o que lá, quem sabe, talvez, você... Não tem como você simular essa pergunta sem influenciar o cara que vai responder. Então, é uma hipótese. Pode acontecer? Pode. Mas, a gente não tem como medir, aferir essa possibilidade. Voltando para o segundo turno, Deixa eu dar o dado de novo aí. Eu enrolei para caramba. Dar o dado de novo. Era 55 a 32 em maio, 23 pontos de vantagem para o Bolsonaro, está 53 a 39 agora. 23 pontos de vantagem para o Lula. Já caiu... Para 14 pontos agora na distância. 53 a 39. E também diminui a diferença em relação à pesquisa anterior do próprio Datafolha, não só em relação a maio, mas também em relação da semana passada. Bom, isso daí, esse gráfico mostra o quê? A tendência de médio prazo do Bolsonaro é encostar no Lula. Ele está diminuindo a rejeição dele, às vezes só diminui um pontinho, às vezes fica igual, às vezes recua um, mas se você pega uma curva de mais longo prazo, de oito meses, dez meses, doze meses, ele está diminuindo a rejeição e com isso está aumentando a chance dele no segundo turno. Ainda tem uma distância muito grande. Agora vamos lembrar o seguinte, segundo turno, não chega a ser uma outra eleição, como é o jargão jornalístico sobre esse assunto, mas tem uma diferença fundamental em relação ao primeiro turno. toda mudança conta dobrada, porque o que um candidato perde, o outro ganha e automaticamente um ponto viram dois. Então, se um candidato está crescendo e o outro está caindo, a velocidade de aproximação deles é muito mais rápida do que no primeiro turno. Mas está muito longe ainda do segundo turno para a gente traçar esse cenário. o que eu quero dizer, em síntese, se o Bolsonaro está atrás, está de fato, continua atrás, é por causa de apenas um segmento do eleitorado, chamam-se mulheres. Se dependesse dos homens, essa eleição ia ser quase pau a pau. cara,